Vagueiro Magno Silva DLC Divulgações Divulgue seu trabalho aqui DLC Divulgações Ela faz amor gostoso Pode comer o psicológico Ela bagunça minha mente Com a brincadinha diferente Olha o que passa lá em casa Que eu tô na maldade, doido pra fazer Vem que eu tô morrendo de saudade Eu quero ser o seu bombonzinho Vai, bicho batodinho Vai, bicho batodinho Eu quero ser seu pirulitinho Vai, me lambe todinho Vai, me lambe todinho Eu quero ser o seu bombonzinho Vai, bicho batodinho Vai, bicho batodinho Eu quero ser seu pirulitinho Vai, me lambe todinho Vai, me lambe todinho Eu quero você só pra mim Abraço do patrão Gordinho da carne Ela faz amor gostoso Pode comer o psicológico Ela bagunça minha mente Ela bagunça minha mente Olha que cartinha diferente Olha o que passa lá em casa Que eu tô na maldade, doido pra fazer Vem que eu tô morrendo de saudade Eu quero ser o seu bombonzinho Vai, me chupa do de, vai, me chupa do de Eu quero ser seu pirulitim Vai, me lampe do de, vai, me lampe do de Eu quero ser o seu mãozim Vai, me chupa do de, vai, me chupa do de Eu quero ser seu pirulitim Vai, me lame dode, vai, me lame dode Eu quero você só pra mim É pra balançar Tchou Abraçando o batal, o vírus fazendo a gravaria E não me esqueça de animar aqui nas pesadas, a melhor do Brasil, papai Amorá